Olá meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Mostrando aqui os pés de fruta, olha o pé de cajá, pequenininho, cheio de cajazinho, olha só que lindinho, os pés de cajá, aqui também estão os pés de empim, olha. Ali também estão os pés de abacaxi, olha o gatinho, o gatinho vem junto aqui para a roça, olha só. Aqui está uma esprantinha, olha só que bonitinho. Aqui também tem umas plantas, aqui tem umas mudas de maracujá. Aqui também tem essas plantinhas, olha só que bonitinho, olha só, essa. E aqui está essa hortinha, olha só que lindinha essa hortinha. Ó, chicora, tem couve, olha só a plantaçãozinha. Olha só que lindinha essa hortinha. Muito linda a plantação, tudo bonito. Olha que bonitinha essas florzinhas. Muito lindo. Olha só isso daqui, olha essa prantinha, que lindinha. Olha só, meus amiguinhos, que linda. Muito lindas as plantas, a verduras. Olha aqui o maracujá. Olha o pepino. Olha só. Já está dando pepino. Aqui tem mais e mais florzinha aqui, para dar pepino. Ali tem mais tomate. Olha lá, que lindo, né? Aqui está um pezinho de romã. Olha só. Aqui também tem outras plantas. Olha só que bonitinho. Muito bonitinho. Ah, uma flor de abacaxi. Olha que lindinha. Olha só que bonitinho. Que gatinho bonitinho. Aqui também está mais essa florzinha. Olha só que lindinha. Muito bonitinho. E assim, meus amiguinhos, ficou o vídeo. Deixa o like, inscreva-se no canal, ajuda a amiguinha a crescer. Deus abençoa a todos vocês, o familiar de cada um de vocês. Meus amiguinhos, ficam todos com Deus. Olha só. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.